O foda do Instagram é que, tipo assim, eu fui xingar o cara que roubou o meu nickname do Instagram e descobri que anos mais tarde já é o meu próprio nickname. Caralho! Eu vou falar, filho da puta, tu vai vender! O domínio Augusto Bax, seu filho da puta! E era tu mesmo? Aí eu pensei, cara, eu vou testar o seguinte, vou digitar Augusto Bax, vou colocar, esqueci o número, esqueceu a senha. Cara, aí eu tinha um celular velho, com chip velho, e eu carreguei ele recentemente pra, tipo, descarregar as fotos que tava aqui, sei lá. Tocou o meu número mais antigo lá de 2013, mano. Caralho, que burro, mano. E consegui recuperar meu Instagram, consegui botar meu Instagram no nome original, mano. Entendi. Você tava à frente e eu só tava xingando eu mesmo. Pra tu ver como o cara vai cagada, né, mano?